Quando eu comecei, não existia ainda essas plataformas, né? E eu comecei no Kemen, que é uma exibição pela webcam. Porém, você não é obrigada a se exibir. Aliás, ia ser ótimo pra você, porque você que tem formação em psicóloga, deixa eu te contar que muitos usuários entram no chat da gente achando que a gente é psicóloga. Desabafando e contando várias coisas. Então, você poderia lá fazer uma vibe assim, muito sexy, botar um óculos. A ideia é de... Fale bem, aí ó, só ouvindo ali. Interessante. Ah, rainha, interessante. Tô tomando só nota aqui, tá? Eu costumo assim 0800, vocês gostam? Uma psicóloga dessa, gente. Não, mas é interessante. Claro, eu ainda fiz pouca experiência, é recente o lançamento mesmo. Mas ali no a priori mesmo, ali dos primeiros conteúdos, já entendi que o público tem uma necessidade de falar também da vida, né? Dos desejos. Não aprofundei, mas essa dica que você me deu é a dica dos milhões. É. Dos milhões interessantes. Se você quiser entrar pro Kemen, é ali mesmo, conversando ao vivo com os usuários que você vai ter, vai ouvir cada coisa. Claro que tem os desagradáveis também, né? Mas você com certeza vai saber tirar de letra. Você já manda, tipo, não autoriza você se direcionar a mim dessa forma. Mas a gente aprendeu a lidar com haters. Menina, descobriu o que é negócio de haters. Mas a gente já aprendeu a lidar. E tem haters que já virou fã, já virou brother, já fortalece grandão os conteúdos. Mas foi a forma que você lidou com esses haters que fez eles virarem seus fãs? Foi, não, foi, tipo, me humanizando, reivindicando a humanidade. Falou, pô, galera, Sairão, vamos gastar um daqui comigo. Pô, me humaniza aí também, né? Pô, me dá uma segunda chance. Porque quando a gente vai pra um reality, a gente nem vai brisando perfeição, sabe? A gente vai viver a experiência. E, obviamente, a gente tá fadada a cometer equívocos. Os filtros, eles ficam muito mais vulneráveis lá, tipo, sabe? A gente acha que as câmeras, a gente olha pras câmeras, a gente fala, ah, no máximo, minha mãe tá me vendo aqui passar essa vergonha aqui de nacional, sabe? Chega uma hora, realmente, que a gente desliga um pouquinho os motores. Mas, de modo geral, hoje, o meu público, cara, é a galera que não solta a minha mão. Às vezes, rola uns B.O., né? Que aí eu vou lá, desabafo. Porque também eu não fico... Ah, não tenho mais papo na língua, não. Ah, eu adorei o corte que você deu na Sônia Abrão lá, porque ela tá... Meti o dedão, meti o dedão na Sônia. Já veio também querer... Sério? Já te alfineteou? Não, eu não. Ainda não fiquei... Mas eu tô ligada. Famoso o suficiente pra Sônia Abrão me alfinetear. Uma coisa me avisa, que às vezes eu junto bons diálogos. Mas eu não sei, eu acho que ela fazia isso aí pra chamar atenção mesmo, né? Nossa, gente, gata... Ô, Sônia, qual foi? Deixa a gente brincar com essas... Pô, cara, ia um rolê super... É isso, eu fico chocada com as críticas que vieram, que é uma galera que tenta fechar os olhos pra uma realidade que tá dada, assim, velho. Tem mulheres que elas se sustentam com essa experiência de trabalho. Porque a galera meio que tenta... Sei lá, é um preconceito do tamanho, assim. Tem gente que sustenta a família, tem gente que sustenta a própria realização dos próprios sonhos. E tem gente que tá lá por uma experiência subjetiva mesmo, porque quer estar. Não necessariamente tá relacionada a uma condição financeira ou não, mas quer estar produzindo. E tá realizando essa própria experiência de libertação. É. É uma experiência que tá posta, assim. É uma rede social que tá posta na nossa vida. A galera fica negando, fica negando. Interessante você falar isso, porque mesmo quando algumas pessoas aceitam, parece que tem os níveis do que é mais nobre ou menos nobre. Por exemplo, assim, ah, não. A menina, ela tá fazendo isso, mas é pra pagar uma faculdade. Ai, para. Então, isso, tudo bem, ela vai fazer por um tempo, ela vai se formar e vai ter um emprego honesto. É verdade. Aí parece que passa mais, entendeu? Mas existe isso que você falou também. Pode ser uma experiência, sei lá, pode ser por diversos motivos. E existe isso. A galera quer hierarquizar desejo, né? Exato. Ah, não. Porque tal justificativa é mais relevante do que outras. Cara, algumas meninas vieram falar comigo. Lu, que massa que você tá se autorizando. Porque eu já tô nesse corre um tempo e a galera fica com super preconceito. E elas vieram falar. Cara, eu já realizei meus sonhos produzindo conteúdo. 18 mais. E é tipo assim, são narrativas muito diversas e muito enriquecedoras sobre o que de fato é liberdade sexual, assim. Que inclusive eu tenho aprendido muito mais com algumas meninas que não tem um certo letramento feminista do que algumas meninas, inclusive, que vieram me criticar com uma abordagem feminista. Ah, mas a gente sempre recebeu mais críticas da galera que é politizada, em tese. Eu falei, gente, então a gente não tá dentro de uma bandeira feminista, né? Não, a gente não é mulher, a gente não é passível dessa reivindicação. Eu fiquei meio chocada, assim. Eu fiquei chocada. Ai, eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada. Por isso que eu desabafei naquele nível. Eu fiquei muito puta. Não foi, mãe? Eu fiquei mal. Primeiro que foi bizarro, porque as críticas vieram no primeiro dia. Eu não esperava que vinha. Como eu não sabia, eu não vim fazer o coach com a E. Eu não vim fazer o coach. Eu perdi. Eu não te liguei. Eu falei, gata, tô lançando, hein? E aí? Qual foi? O que é que tá por vir? Porque, tipo, a Lini me acolheu num desejo muito genuíno, muito genuíno, assim. Ela falou, cara, se você tá com vontade, vambora.